Sob a batuta de valentes pioneiros, os primeiros que pisaram neste chão. Heróis desbravadores, homens de visão, ao verem terras certas nesta rica região. Plantaram a semente, que germinou e então, nasceu nossa querida Salmurão. Plantaram a semente, que germinou e então, nasceu nossa querida Salmurão. Salmurão, Salmurão, nosso orgulho, nosso amado torrão. Salmurão, Salmurão, a primeira em nosso coração. Salmurão é uma cidade hospitaleira, altaneira, vibrante e varonil. A gente é laboriosa, e hospitaleira, de esperança e anseios mil. Salmurão é um celeiro, da pátria, a mãe gentil, do nosso gigante Brasil. Salmurão é um celeiro, da pátria, a mãe gentil, do nosso gigante Brasil. Salmurão, Salmurão, nosso orgulho, nosso amado torrão. Salmurão, Salmurão, a primeira em nosso coração. Viva, viva, 18 de fevereiro, salve, salve, essa data gloriosa. Dia em que surgiu, entre os mais belos luseiros, imponente, abençoada, e dadivosa. Antiga Massapé, um recanto de fé, hoje Salmurão, bela e formosa. Antiga Massapé, um recanto de fé, hoje Salmurão, bela e formosa. Salmurão, Salmurão, nosso orgulho, nosso amado torrão. Salmurão, Salmurão, a primeira em nosso coração. A primeira em nosso coração.